E ai pessoal, Shadow Kabuki Esse aqui é do lado do meu amigo Pedro Meu vizinho aqui Esse aqui é o terceiro boss do Lords of Fallen Que eu estou enfrentando, ele é fácil Primeiro bem que você vai Tirar o escudo Porque ele é muito lento Então não vai sofrer muito dano Você não vai ter nenhum que defender dele Na realidade, eu já estive ai, eu já morri Daqui a pouco eu vou explicar o que aconteceu Porque esse chefe Eu acho que eu queria ter Entrado ai com vocês, todo ao vivo Entendeu? Mas Eu acabei entrando na sala dentro Esse daqui eu vou explicar Esse é o único Esse mais um ataque são os únicos Coisas chatas, se ele bater com A base do cajado da foice Você vai ficar atordoado E ele vai tomar um Vai Para isso, toda vez que ele Bater no chão, bateu a distancia E vai dar um porradão Esse é o segundo ataque chato Esse aqui ele matou Esse ataque, ele fica um pouco da área O único lugar que você pode escapar dele É ai em cima Quando você está ai dentro Esse ataque não pega Ó Não Não Então você Tenta chegar junto E meter um porradão em cima Igual o que eu vou fazer E aí você chama o racal Uma parte da parte grande da parte da vida dele E outra Toda vez que ele agachar Sim, para poder fazer aquela magia Não adianta tentar bater nele Porque a vida dele não vai descer A defesa dele A defesa dele fica absurda E na hora que ele enfocar esses bichos E na hora que ele enfocar esses bichos E na hora que ele enfocar esses bichos Só esse ataque Essa magia que você tem aqui Que é a primeira que você libera Você usa um clone de fogo seu que fica parado ali E os bichos vão todos em cima desse clone de fogo Então deixa o clone de fogo Os bichos vão para ali E você corre ali para aquele ponto de segurança E os bichos morrem Então foca a pancada nele E a hora dos bichinhos Ó igual eu fiz agora Só tenho clone Corri Uma opção Garantir se você estiver precisando Ó Aí eu dei mole Vou ter corrido em direção Tá numa chegada E o botão É bem tranquilo esse chefe Agora para poder fazer uma chegada Matei Agora vou explicar Eu gosto de Encontrar bastante O cenário antes de entrar na fase do chefe Entendeu? Eu encontrei uma torre Nessa torre Tem um baú que vocês Voltam bem escondidinho Tanto que vou fazer questão de mostrar ele aí Daqui a pouquinho para vocês E na hora que eu estava nessa torre Que eu caí para pegar esse baú Entendeu? Você não tinha caminho para voltar para a torre Só tinha um caminho reto a seguir E esse caminho Fez eu cair dentro da área do chefe E eu não tinha nenhuma letra Falando que aquilo ali Seria a área do chefe Não tinha como voltar Não tinha como fazer nada Então eu simplesmente entrei De repente eu vi um bichão me atacando do lado E eu morri Com esse golpe azul que ele soltou Olha Você Pega todos os itens que tem aí Tem itens Tem aqueles scrolls que contam a história do jogo E você cai nesse ponto aí Quando você vem do baú Quando você sai do segundo chefe Você vai ter uma escada Você sobe essa escada Vai ter tipo um Uma estátua Uma estátua Um negócio grandão lá No meio de um pátio do castelo Você corre pela lateral do castelo Mantendo Seguindo o muro pelo seu lado esquerdo Você vai reto Você vai passar por um bichinho de escudo Dois arqueiros Um daqueles mais ágeis Que os espalhos mudam e tal Que você está acostumado a enfrentar Você vai ter um ponto de sal Você pode ver um miragem do templo Seguindo esse mesmo caminho Você vai ter um bichão em porta Um outro tipo de espada Ele dá 650 de XP Enquanto todos os outros monstros vão cedendo Ele dá 650 de XP XP é pra caramba Eu matei ele umas 10 vezes Me matava Matava ele E ele só fica dropando ali Entendeu? Quando você pega um jeito de dropar ali Fica Facinho Depois que você passa nesse bicho Um pouquinho mais pra frente Vai ter Alguns arqueiros E um daqueles bichinho Que fica no chão Caído Quando você chega perto eles levantam Só que eles estão mais tunados ali Aí você mata eles Vai ter um baú ali Nesse mesmo ponto Esse baú Você vai usar uma runa pra abrir Vale a pena Na hora que você gasta salvo Você ganha esse machadão Então quem gosta de machadão É ali que eu peguei essa arma tá? Ele é mais forte do que aquela espadona de fogo Que você droga no primeiro chefe Você voltando Aí você volta Salva ali de novo Antes de enfrentar No local que você enfrentou Pichão do escudo E você dessa vez vai entrar de novo Novamente à esquerda Aí você vai seguir o caminho Do jogo de pet Que é o caminho do cemitério Que é esse caminho Tá dentro No sentido reverso agora Mas quando você chega na metade do caminho Você Você tá descendo Vai ter uma passagem na sua frente E essa torre do seu lado esquerdo O que eu fiz? Eu resolvi subir a torre Na hora que eu subi a torre Explorando lá Eu vi que tinha um baú Uma Um ponto que dava pra você pular E eu resolvi Eu pensei Ah vou pular Depois eu volto Entendeu? E Desça aqui esse corredor Que eu acabei de subir aí pra vocês Sozinho Só que Não tinha como voltar Eu caí lá na sala do chefe E Me lasquei Aí eu morri Voltei lá No safe Que eu mandei vocês fazerem Depois que eu peguei o machadão E Dessa vez Me fez pular E Eu segui reto o caminho ali Por onde vocês viram passando O velho que nós estamos procurando Ele já vai estar ali na porta da igreja Do lado do safe Aqui na porta do chefe E Eu comecei a Cheguei na direção do chefe ali E já comecei a gravar pra vocês Então Traduzindo Pega esse machado Que vai ajudar bastante Tira o escudo Fica de longe Só senta porradão Nos golpes Quando ele der uns golpes Demorados E a maioria dos golpes Tem que estar demorado A luz brilhou Uma primeira vez Corre pra casinha Segunda e terceira vez A luz brilhar Solta a magia Que tá aqui no canto E sai fora Entendeu? Aí vocês viram meus atributos Entendeu? É Eu entrei no chefe Level 31 Agora eu já tô level 32 Machado dá pra você ver o dano que ele dá ali Tô reequipando o escudo Porque Esse escudo é bom Ahn Não lembro de que que eu dropei esse escudo Mas Eu só fiz esses caminhos Então se você fizer você Com certeza pega o escudo Das vezes esse escudo eu peguei até Deixa eu ver Ah Depois que o clipe do jogo acabou Eu não consegui terminar de falar Enfim Então Até perdi o raciocínio Na hora que você mata o segundo chefe Que você põe a escada Que eu comentei que tem aquela praça central E tem o paredão do castelo Que se segue pra poder pegar o machado Ali Eu tô olhando aqui no canto Porque a tela tá aqui Mas minha câmera tá na frente Então vamos comer Mas enfim Você vai seguir Eu tinha mandado esse segundo paredão do castelo Só que Do seu lado direito Antes de você seguir o paredão do castelo Vai ter aqueles portais mágicos Que você entra Vai parar na dimensão Tudo escuro Do lado lá dentro E lá dentro Nessa dimensão Você vai ter A luzinha Seguindo a luzinha Lá né Vocês já devem estar manjando E se não manjar Também é só você seguir a luz E matar os bichos que apareceram Você vai achar um baú lá dentro E dentro desse baú Vai ter esse escudo que eu tô usando Então Eu já expliquei o esquema do escudo Né Observação Também Quando você Antes de entrar no segundo chefe Tem um menininho Você fala com ela Você fala a primeira vez É zoado Segunda vez que você fala com ela Ela vai pedir pra você uma adaga Se você der essa adaga pra ela Ela vai te dar uma chave Que vai liberar uma Uma masmorra Antes do segundo chefe Quando os bichinhos são chatos Uma caramba De matar lá dentro Mas também vale a pena Dar um XPzinho legal Dar uns ETs bacaninho Entendeu E... Mas ainda assim Eu acho mais aconselhável Vocês virem nesse terceiro chefe Primeiro Antes de voltar nessa masmorra Porque... Ou pelo menos Pegar esse escudo E esse machado Antes de ir nessa masmorra Que vocês pulam Esse machado Vai te ajudar pra caramba Lá dentro Beleza galera? É aí Curte Que Compartilha Matizar Facebook E... Agora que tá saindo mais jogos Aí na remessa 2016 Né Agora Depois da E3 Eu vou tentar pegar esses jogos O quanto antes Pra poder mandar vídeos pra vocês Tipo de jogo Assim lançado Mas eu espero que vocês Vou precisar dar uma força de vocês Valeu galera? Abração Até o próximo boss de Lords of Fallen Valeu